Depois de passar por Pedras de Fogo, o projeto Rotas da Paraíba da Uninassal João Pessoa chegou no sábado passado à cidade de Lúcia. Agora eu entendi o porquê que Fábio Dubu apareceu aqui. Estudantes, professores e coordenadores da instituição de ensino superior levaram serviços gratuitos de saúde, estética e cidadania para a população. Justamente ele, Fábio Dubu, esteve por lá. Bota de novo aqui, só porque naquela hora teve um susto. Pronto, olha que menino lindo. Foi lá conferir como foi essa ação social e mostra para a gente. Vai Dubu! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só onde eu estou, em Lucena, o litoral das belezas naturais e também conhecida como a Terra do Coco. Coisa boa, né? Pois é, eu vim junto com o Rotas da Paraíba e a Uninassal para te mostrar muita coisa bacana. Então não perde tempo e vem comigo. Vem, vem, vem e cuida! Olha que bacana, pessoal. Os professores aqui estão verificando pressão, nós também temos teste de diabetes para verificar se está tudo em ordem, oxigenação do sangue e também o Sandro está fazendo alguma ação aqui. O que você está fazendo, hein, professor Sangro? A gente está realizando o teste de classificação sanguínea, para saber o tipo de sangue. Eita! A Josefa está se submetendo a esse teste de tipagem sanguínea, isso? Tipagem sanguínea. Menino, que coisa grã fina. Josefa, por que você está fazendo, hein, filha? Me conta. Porque eu vou fazer a cirurgia. Eita, então é bom saber o sangue direitinho. É, é, para na hora, né? Menina furou, que ela nem sentiu. Não doeu nada, não foi? Não, doeu não, não. Então, normal. E aí, Sandro, já tem resultado? Já temos um resultado, sim, né? O sangue da Josefa é um A positivo. Eita, igual o meu, Josefa. Confirou? Com a minha família quase tudo assim, A positivo. Pois é, pois, vamos aproveitar o ensejo para dizer, ó, dois sangues, salve-vindas. É sempre importante mandar esse recado, né, verdade? Tu arrasou, viu, esse Sandro? Uau! É tanta coisa bacana que eu vou te dizer, eu estou empolgado, viu? Agora, eu quero saber o seguinte, tem serviço de direito aqui, o professor Tadeu, eu quero saber, qual é a dúvida mais recorrente, geralmente, quando o pessoal procura vocês aqui, para se falar de direito? A dúvida mais comum, Fábio, geralmente é relacionada a direito de família, dúvidas relacionadas a divórcio, principalmente questão de alimentos, quando o genitor não está ajudando no desenvolvimento dos seus filhos e aí a gente dá as orientações necessárias para que seja, de fato, concretizada esses alimentos ou então seja feito um divórcio, investigação de paternidade, a maior parte é dúvidas relacionadas, de fato, ao direito de família. Quando o assunto é nutrição, a gente sempre fica muito curioso, né, e o pessoal aqui também fica. A nutrição é muito importante para você ter uma boa qualidade de vida. Isso foi uma indireta para mim, eu estou sentindo, viu, se isso era o Júnior, eu estou sentindo, mas eu preciso realmente. Então, aqui, vocês estão atendendo. Quem é essa princesa? Eu vou falar com a mamãe da princesa aqui. Tudo bem? Cristiane, né? Cristiane. Mulher, me conta, como é o nome dessa princesa? Lavinha. Lavinha. Quais são as dúvidas, assim, mais recorrentes que você está tendo em relação à nutrição dela? É, eu estava na alimentação, né, ela está um pouco acima do peso, aí eu vim aqui tirar essas dúvidas e pedi algumas informações, umas instruções, porque lidar com criança é bem mais difícil. É verdade, mas olha como é bom, como é importante, né, o conhecimento, a informação, para a gente melhorar tudo na nossa vida, inclusive a alimentação. A gente está alcançando as crianças em relação à orientação de alimentação, de higienização, escovação. Estamos falando muito, já atendemos alguns idosos em relação ao uso da prótese, higienização de prótese, da importância desse cuidado com a saúde bucal, que está relacionado com todo, com toda a saúde do corpo, né, que a gente tem que estar sempre em conjunto, medicina, enfermagem, biomédico, odontologia, então a gente casa todo mundo junto para que o paciente saia por completo. eu procurei o serviço odontológico e também verifiquei a pressão, a diabetes. Ângela, que é secretária de educação aqui de Lucena, é uma ação importante para a cidade, Ângela? Isso, com certeza, porque dá visibilidade, não é, há serviços tão importantes para a comunidade, inclusive para a comunidade escolar, que tem uma vida tão agitada, não é isso, e precisa ter esses cuidados com a saúde. Menina, que orgulho, professora Érica Pacheco, reitora da Uninassal João Pessoa, acabou de ser vacinada, que importante, hein, Érica? A gente tem que incentivar, é para a saúde, é para o nosso bem-estar, pensando não só no nosso, mas também da população, né, quem está trabalhando conosco, na nossa família, então é uma iniciativa muito importante para todos nós. É muito importante a população saber que nós somos uma instituição que preocupa com a prática, que preocupa com a população, com as pessoas e com o ensino, não só dos nossos alunos, mas também o que vai o ensino depois dos muros da instituição. Então, trazer para a comunidade é muito rico para os alunos, que eles vão lidar dia a dia com esse povo bonito que a gente tem, então é uma prática, além de ser um serviço social muito importante. É só me chamar, que a gente vai tudinho, né, não? Um beijo, até a próxima, fui! Beijo do Bu pra você, pra professora Érica Pacheco, bom demais, viu?